Esse homem que aparece nas imagens, ele chegou de propósito, encostou o carro aqui onde as carretinhas estavam para aluguel aqui nessa empresa em Aparecida de Goiânia. Ele parou o carro aqui e antes de fazer a negociação ele engatou a carretinha aqui no carro. Só que no momento em que a mulher do dono aqui foi verificar a documentação na parte de dentro, o rapaz simplesmente vazou na braquiária, sumiu com a carretinha. O empresário está aqui, dono, ele disse que inclusive não é a primeira vez que tem esse tipo de prejuízo. Em janeiro veio outro aqui, fez a mesma coisa. Ele chegou, estacionou o carro lá, aí colocou a carretinha, procurou o valor, minha esposa falou que era 50 reais e ele pagou. Aí ela tirou a foto do carro, dos documentos dele, aí entrou para dentro para conferir os documentos. Quando ela entrou para dentro para conferir os documentos, ele saiu com a carretinha. Aí logo, quando ela puxou a ficha dele aqui, viu que ele era criminoso, aí me ligou. Imediatamente eu liguei para ele, pedi para devolver a carretinha, que eu ia chamar a polícia para ele. Ele falou que ia devolver a carretinha, eu esperei uns 20 minutos, ele não devolveu, aí perdi o contato com ele, ele não respondeu mais. Ou seja, ele chegou ainda a te atender. Assim que ele saiu daqui, você conseguiu falar com ele, disse, não, espera, não chama a polícia não que eu estou voltando. Não, ele falou, ele falou, eu falei para ele, ó, devolve a carretinha, que sua ficha aqui não é boa, senão eu vou chamar a polícia. Aí ele falou, não, estou voltando, vou devolver a carretinha, estou aqui no anel viado, estou voltando. Aí eu esperei, esperei, ele não devolveu, aí eu chamei a polícia. Essa carretinha vale quanto? Você teve um prejuízo de quase 6 mil. Isso, ela vale média de 5.500, emplacadinha do jeito que ela está, documentada. Agora, vocês inclusive chegaram a tirar a foto ali do carro, inclusive que mostra a placa, a polícia já tem toda a informação? Tem sim, tem toda a informação, tiramos a foto do carro e dos documentos dele e tem as gravações que mostram. Agora, para você que é empresário, meu irmão, ficou uma situação difícil, né? Porque você está aqui para ganhar o teu dinheiro, o cara tira um negócio desse, é um prejuízo grande e difícil para se restabelecer de novo. É verdade, porque minha esposa, tem dia que ela trabalha até doente, aí o cara vem e faz umas coisas dessas, né? É meio difícil. A câmera que registrou tudo isso foi essa câmera aqui, a polícia já está em posse das imagens e tenta agora localizar esse rapaz que levou a carretinha aqui em Aparecida de Goiânia.